Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Dragon Quest 4, os capítulos dos Escolhidos. Então no último episódio fomos falar com a mulher do Angus, e aí ele nos contou sobre o playing ground na floresta, conhecemos o Healy, então acertei o nome lá, e achamos o sapato que nos fez flutuar aqui onde a gente encontrou uma criança brincando, tem batalha aqui também, tinha uma criança que estava brincando, enchendo o saco de um monstro. O Healy nem causa dano nenhum nos bichos, e a gente acho que não pode mexer no.... A gente não pode mexer no Healy... Então a criança desceu aqui, eu estou fazendo a gravação de lado? na horizontal porque dá pra ver a imagem muito melhor só que fica meio estranho porque a tela da esquerda seria a tela de cima e a tela da direita dá pra ver é a tela normal aqui o Mero Wing, se não estou enganado essa asa permite a gente voltar a parte boa é que o que eu aprendi no Tomb Rider é que dá pra aumentar o frame skip pra poder dar um jeito nessa lagada aqui dá uma lagada bem maior que no outro emulador que usava ele não lagava aqui dá pra ver quando está na uma cidade ou acho que no mapa mesmo ele vai dando uma lagadinha assim meio de leve nossa mas aqui a taxa de encontro é bem alta e o healer não é muito útil porque eu já estava há um tempo querendo jogar esse jogo mas só que como estava já eu faço umas 5 séries mais ou menos eu também queria ter iniciado Final Fantasy 8 que falta, vamos ver eu acho que falta jogar olha e você, ah olá aí Ragnar eu terminei aqui depois que eu vim cruzar com o fosso não sei das quantas os monstros nesse lugar são tão fortes como você imagina agora eu estou desejando que eu tivesse um cara um personagem Healy que eu encontrei no poço tivesse comigo oh é ele com você não é? você é um cara de sorte Ragnar McRyan ué você ignorou os pedidos do Healy? nossa porque o Healy é meio fraco ele é bom pra curar mas só que a gente não controla o Healy mas a gente não pode mexer eu ia falar que a gente podia usar a estratégia para mandar o Healy só se curar ela vai pensar em curar só que o Healy ele não faz o que a gente manda acho que eu estou com um escudo mais forte do que esse ai uma semente de residência eu acho interessante não tem defesa nesse tem força essa resiliência agilidade mas não tem defesa como eu estava falando no final fantasy eu acho que no canal eu devo ter zerado o final fantasy 4 o 5 o 6 o 7 a falta o 1 e o 2 o 8 eu estava pretendendo fazer o 8 provavelmente o proximo game que eu faço seja o final fantasy 8 o 3 eu acho que é do aqui do nintendo DS também acho que futuramente eu possa jogar ele também o 9 o 9 só que o 9 só depois que eu zerar o 8 o o dragon quest eu já zerei aqui daqui no canal o 1 o 2 o 3 ai o 5 o 6 o 7 e agora estamos jogando aqui o 4 só não zerei na sequencia porque o esse 4 ele não hum será que da pra gente usar o 4 o 4 não tinha ele não foi lançado pro super entendo ele foi lançado pro wonderswan e como tem essa versão melhorzinha pô melhor pode também ser usado uma ferramenta durante a batalha será que é mais forte? é nossa é bem mais forte que a arma que a gente está usando exiliência nossa aumentou vamos usar eu tinha achado uma semente também sentir agilidade da vida exiliência nossa a gente não tinha uma semente da força tem um soldado caído ali e e e e e caramba esses magos são bem forte Pô, ele usou crack? Isso aí não é bom pra esse joguinho não Para de usar o crack aí É um jogo família Não, é um negócio de cura Olha lá, quem quiser ficar farmando então é só usar A gente já está em direto onde está Quem disse que galinha não voa? Caramba, com tanta luta já era pra gente ter um mental de nível Ragnar, eu... O que? Eu não tenho muito tempo Alguma coisa que eu preciso lhe dizer Em algum lugar no mundo O senhor do submundo está despertando Mas se o que esses monstros dizem é verdade Há também um herói em algum lugar Que poderá acabar com ele Se eles acharem ele Enquanto ele ainda é uma criança Ele não será forte o bastante Para se defender Isso é porque eles estão planejando Então você deve proteger nossas crianças Ragnar É... não deixe eles Causarem mais problema Ah, então é por isso que as crianças estão sumindo Estão... os monstros estão tentando... Estão tentando acabar com o herói Antes que ele possa se proteger Ah, tem um monstro com uma criança aqui Ah, socorro, socorro Estou assustado Não se preocupe garoto Me ajude senhor Esse monstro horrível Estão me bolinando Estão perguntando se eu sou algum tipo de herói Ah, eu posso diferentemente acreditar nos meus olhos Um humano todo conseguiu lutar O seu caminho até aqui Mas você perdeu a jornada Eu tenho um olho como uma águia Você nunca tirará essa criança comigo por perto Então pra mim você não tenta me enfrentar Bem, você é o chefão por aqui, não é? Nós estamos interessados somente nas crianças Essa será uma criança que vai se tornar um herói intrometido Humanos crescidos não são de consequência Mas é claro Não podemos deixar você sair daqui com vida Não agora que você descobriu nossa localização secreta Prepare-se para morrer, soldado Então é a nossa primeira boss fight Toma, seu porco Cara de porco Pô, minha cadeirinha tem uns dentes igual a seu porco Após tudo Sério, Heale Você não me deixa equipar item você E ainda quer atacar? Tinha 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 Eu acho que se a gente começasse a perder vida mesmo, o Healy ia passar a curar a gente. A gente vai passar a curar a gente. Por que que você não morre? Ae! O porco já era! Caramba, ele está com o conjuntivite, devia ter que acabar com a olhanta Como eu pude permitir um mero humano me derrotar, mas eu não tenho medo, os outros monstros acharam o herói e sugarão sua vida antes que ele possa ficar no nosso caminho Então vocês humanos finalmente serão sacrificados para o nosso senhor Eu estarei esperando a sua chegada no sub-mundo Obrigado por nos salvar senhor, agora podemos finalmente ir para casa Temos que pular do negócio que tem próximo A gente não sai da casa dos outros sem quebrar as coisas A gente enfrentou um boss e não aumentou de nível E ai meu amigo soldado, já morreu? É coitado Ele lembra das palavras do seu companheiro Em algum lugar do mundo o senhor do sub-mundo está despertando Se o que os monstros dizem é verdade, há também um herói em algum lugar que poderá cuidar dele Se eles acharem enquanto ele ainda é uma criança, ele não será forte o bastante para se defender Esse é o plano deles, então você deve proteger nossas crianças Ragnar Não deixe eles virem e serem ameaçados O outro tem que vir para cá para a gente voltar Só tem um problema Como é que a gente sai daqui? Eu acho que a gente vai ter que procurar alguma alavanca Alguma coisa para... Então não tem caminho para a gente sair daqui Ah, a gente ganhou esse... Ah, a gente ganhou esse... Entroneu para lugares já visitados Então... A gente volta para... E agora? A gente volta para a nossa cidade ou a gente volta para... É, para a nossa né, o rei Ah, está de sacanagem Espero que eu não tenha perdido o item fazendo isso O que foi o rei que nos deu a missão né? O grande herói retornou com as crianças Quem perdeu uma criança aí? Bom trabalho, Ragnarsk Você... Posso pedir um favor? Você pode contar as pessoas que fui eu que salvei eles? Pô, vai te catar, ninguém me ajudou não O outro soldado ele morreu Não, seu safado Estava apenas brincando com você, colega É... Todo mundo aqui ficou zoando porque o... Porque o Ragnarsk é velho É, Majestad, trouxe dois espirralhos aí Ah, McGryan, vamos ver você de volta Mas você deveria levar essas crianças de volta para suas mães Ah, nossa Então nós podemos ter um, não sei o que, com tudo Nossa... Eles são da outra cidade, é? Ah, eu espero que tenha asa de quimera lá então Que... Só tinha uma Não, tinha duas Caraca A gente só tinha uma? Ah... Não... Não é demorado ir para lá, mas... Porra... Bom, pareceu lá que a gente tinha duas Ei colega Não é culpa não, criança Já estamos chegando em casa Não é culpa não, criança Já estamos chegando em casa Ah, ele está de volta, ele está de volta Eu acho que vou dar uma aceleradinha no... Aumentada no Scram Skip Parece que está ainda meio... Parece que está meio devagar as coisas Parece que está meio devagar as coisas Nossa, vocês são gêmeas? Eu acho que seus filhos também são gêmeas Obrigado bastante, você deveria estar se orgulho de si mesmo Nossa, eu sabia que eles estavam vivos Muito... Graças a Deus eu estava certo Você lembra de mim? Nós conversamos em Burland Eu pedi para você achar nossas crianças E aí tá Não, McRae Eu percebi que você era um bom lutador O rei Burland Ficará intrigado Deixa eu ver esse coitado do Angus Ainda está na cadeia O Angus... Já liberaram ele Então... Vamos voltar lá para o castelo Deixa eu ver... Eu passarei na loja de itens primeiro Mas filho, você tem nenhuma asinha aí sobrando com você? Não podemos agradecer o bastante? Tá, você pode começar me vendendo as coisas Pô, é que palhaça Não quer abrir a loja de itens? Pô, eu tenho que voltar a pé? Pô, será que ninguém vai achar ruim que eu estou andando com um monstro? Você sou boa de experiência já? Bem, eu nunca... É... Deu para entender o... 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 O Ragnar ele é velho Os outros sacaneiam ele por causa disso É... Vamo falar com o Ragnar então? Saiam da frente! Eu sou o herói! Ah, Mycoraia, bom ver você de volta, eu tenho esperado por isso Você realmente se excedeu aí, os pais do Stereph Bael estão admirados Estou orgulhoso de ter um soldado com você entre meus guardas Agora você merece uma recompensa, o que você gostaria? Ou daria qualquer coisa que você pedisse? Desculpe, você quer sair em uma viagem, você disse? Ah, então que você possa achar a criança herói que vai mantê-lo seguro do perigo? Se é o que você quer, quem sou eu para te impedir? Aqui, vá, leve com você então Oh, ele deu experiência pra gente, caramba Valeu, rei Aumentamos um nível aí Podia ter aumentado mais, mas tá bom Nossa, ele aumentou vários níveis pra gente Nossa, valeu Até que eu tinha um rei aí que deu uma coisa que presta Olha, a coisa mais interessante mesmo é que eu tô sentindo Cheiro de chuva e eu acho que eu deixei a minha camiseta pendurada lá fora Ei, vai salvar minha camisa Caramba, aumentamos bastante o nível aí Probera que eu acho que a gente vai ficar um bom tempo aqui ganhando nível Nível 15 Ah, o que me interessa é a força que a gente ganhou Ah, espere Então Ragnar saiu em sua jornada pra achar criança herói Capítulo 1 Ragnar McGryan e o caso das crianças desaparecidas Então no próximo episódio vamos começar o capítulo 2 aí Não sei qual é Então a gente vai ver aí no próximo episódio Então até lá, tudo de bom e fui!